A música aqui, olá pessoal, essa música que eu vou ensinar também é muito simples. Ela pode ser essa música aqui do Roberto Carlos, ela é tocada aqui, Você Deixou Alguém Esperar, ela é ela. A música aqui, olá pessoal, essa música que eu vou ensinar também é muito simples. Lá com sete, este, sempre a respeito, que um dia essa tristeza tenha filado. A música aqui, olá pessoal, essa música que eu vou ensinar também é muito simples. Pode ser batido ou pode, esqueça tudo e pode, vai a mim. Eu estarei sempre a respeito. De onde essa tristeza tenha filado. Entendeu pessoal? E esse mesmo vídeo, vocês podem também levar essa música do Amado Batista só no começo, qualquer coisa, é só me pedir. É essa aqui, olá, mesmo dedilhada. Deixe-me renascer, vivei crescer e morri em paz. A nossa estrada era tão larga, já não existe mais. Bem facinha. Bem facinha. Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada. Você era na cama, minha flerda e dama, antes daquela cara. E você me escreveu, me deixou sobre a missa e desapareceu. Entendeu? Essa música aqui é facíssima. Qualquer coisa é só me pedir que eu faça ela e muito mais. Estou aqui à disposição de vocês. Peço também que vocês dêem uma força aí pra mim. Eu preciso muito que levante aí o meu canal. Valeu pessoal, tamo junto. Pode pedir a música aí que a gente manda pra vocês. Valeu, obrigado. Valeu mesmo, obrigado.